O que tá acontecendo aqui não, viu? Tô perdendo pro menino, é porque eu almocei, eu tô mole, aí eu tô assim, é mãe, né? Mãe passa a mão na cabeça. Como será que eu vou ganhar? Agora lascou o meu, como será que eu vou ganhar? Como será? É, agora lascou mesmo. Deixa eu ver, deixa eu contar aqui, peraí, uma, duas, três, quatro. Eu vou lascar com ele, velho, então, vai, tonto. Deixa eu pôr a Benalete, fazer o comercial aqui, a menina tá com a garganta ruim, já tomou chá, vou chupar a Benalete, você chupou a Benalete, ó, fazer o comercial aqui da Benalete aqui, ó, tá vendo? Tá pegando a Benalete? Tá. Essa é boa, a melhor pastilha que tem é que ela é mais boa, que a gente pode, a gente vê lá de Mangabeira, passou por Osasco, Carapicuíba, a gente ficou tudo rico, a gente tá tudo milionário. Não, nem os povo acreditar aí, que os povo é tonto. Ixi, ó menina, tu tá escondendo pedra, não tá não? Mostra lá no vídeo e mostra pra mim qual que é a pedra, fala qual que é a pedra dele aí pra mim, aqui. Tá de onda, velho, ainda não, não tem condições. Não, vamos parar de brincar, agora vamos jogar a série. Eu tava, eu tava dando uma molezinha, porque eu tava enganando ali no vídeo, mas... Deu ruim pra mim? Ixi, deu muito ruim. Ó aí, que eu não parei de brincar com você. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Você não quer contar jogo não, aí você fecha, você tem que abrir, ó, bonito. Só fecha natural. Agora eu deito, você espera, fique quieta no seu canto. Ela tem que dar pra ele de qualquer jeito, essa joga. Eu não tenho pra onde correr Vai ficar enrolando pra dar, né? Olha aí, cara Tu vai se lascar na minha mão Pra tu largar de ser tonto Tua bucha tá morta, Ícaro Ai, eu não tô nem contando o jogo Tô brincando aqui, ó Tua bucha tá morta, Ícaro Tua bucha tá morta Tua bucha tá morta Aqui é a mãe Ai, eu tô brincando aqui Eu não prestei atenção no jogo Aí, ó Como é que se bate? Tava brincando aqui, rapaz Aí, ó Aqui só é, rapaz Aqui é treinada de mangabeira Depois, sei lá, pausa Bati, cara, pico, iba E tô aqui nesse fio de mundo Que não tem nenhuma porra Eu vou comprar uma gaguia matada uma hora Não, gente Você conseguiu fazer um a um Não, bati dois Lascado Oxi Lascado Bucha de as Ah, mãe Ó o menino querendo me enrolar Ah, vai não Pode parar o vídeo aí, Natália Tchau, tchau